Vou mostrar como faz para fazer limpa no WhatsApp. Entramos aqui no WhatsApp. Amigos 2, chamadas, mais opções. Chamada, mais opções. Mais opções. Clicamos aqui. Configuração. Conversa, backup, histórico, papel de parede. Pronto. Enviar com o inter. A tecla inter envia mensagem. Desativado. Interruptor. Visibilidade de mídia. Mostrar mídia recém baixada na galeria do seu telefone. Ativado. Interruptor. Tamanho da fonte. Grande. Navegar. Enviar. Descubir. Ativar. Papel de... Tamanho da fonte. Grande. Papel. Pega de conversa. Histórico de conversa. Histórico de conversa. Dois cliques. Varrendo. Arquivar tudo. Apagar. 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 E pronto. Basicamente é isso. Fiquem com Deus. Bom Natal pra todos.